Fala galerinha, belezinha? Bom dia vlog, mais um vlog no ar, né? Pipoquinha ali me olhando. Oi gente, tudo bem? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer um rolê gourmet numa sorveteria muito legal que chama Le Botteg do Leonardo. Acho que é alguma coisa assim, lá na Oscar Freire. E ela tem sorvete pra cachorrinhos. E eu quero ver se ela é muito gostosa mesmo, assim. Mas na real mesmo, acho que eu tô indo lá só pela graça de ver por favor tomar um sorvete. É. E hoje vai ser o segundo passeiozinho dela na vida. A gente vai até sair pra comprar coleira dela. Eu vou gravar um pouquinho do dia pra vocês. E vamos que eu vou mostrar como que eu arrumo a malinha dela pra sair. Porque, né, tem um monte de coisa que tem que levar quando a gente vai dependendo do lugar. A gente vai pra casa da minha tia, então aí tem que levar jornalzinho, essas coisas. E comidinha, tipo essas coisinhas assim. Vou mostrar pra vocês. Ó, gente, essa é a malinha que eu tenho usado pra ela, toda cor de rosinha. Quando a gente sai, quer dizer, sempre tem que levar alguma coisinha, né? Como ela não tá muito acostumada a andar de carro, a gente sempre leva uma fraldinha pra deixar onde ela vai ficar. Porque é sempre no meu colo. Eu tô na dúvida se eu vou usar esse lacinho aqui, que é essa florzinha, ou esse. Esse laço é da cachorraria. Acho que eu ainda não falei deles pra você, né? Eu comprei o lacinho, que é esse aqui. E uma bandeninha super fofa também. Ai, tô muito mais a malinda. Isso aqui é pra colocar a aguinha dentro. Que eu tô achando muito incrível. Porque, tipo, não sei se eu vou conseguir abrir com uma mão só. Acho que não. Você abre aqui, enche isso de água e fecha. Aí você abre e aperta, e aí vai caindo a aguinha pra levar pra passear. Tem até um cachorrinho aqui, olha. Ai. É tipo pra levar pra passear. Então, aí toda vez que você leva, ela tem até uma alcinha. Quando não tiver, tipo, a bolsinha pra levar dentro, você leva segurando na alcinha. Toda vez que eu saio pra passear com a pipoca, toda vez, né? Segunda vez de passeio dela, eu costumo passar perfuminha nela pra sair bem cheirosinha. E aí eu penteio. Mó estranho, né? Essa escovinha dela. Essa aqui. Aliás, eu penteei e tenho que tirar os pelinhos. Essa aqui é pra deixar, tipo, sei lá. Pra deixar os pelinhos lisos. E essa aqui, o veterinário falou que era pra pentear depois que saísse do banho, sabe? Tipo, não sei qual a diferença, mas é isso que ele falou. Essa aqui é pra depois que saísse do banho, essa aqui é pra deixar os pelinhos lisos pra pentear durante os dias, assim. E, na real, isso eu faço diariamente, né? Mas antes de sair, eu costumo fazer também. Passar um pouquinho de água boricada no olhinho dela. Porque essa raça tem a lagriminha muito ácida. E aí fica marcadinho, manchadinho. Fica incomodando, porque aí quando seca, fica duro o pelo, né? E aí incomoda. Aí eu passo toda vez água boricada com algodãozinho nos olhinhos, com cuidado, pra tirar essa lagriminha seca. É isso que eu levo. Tipo, nada demais. Levo sim. Esses dois eu nem levo, né? Isso aqui também não. É isso. A coleira que eu vou comprar hoje. Dentro da bolsinha. E a fraldinha. E aí, quando ela vai pra algum lugar diferente, eu costumo levar um brinquedinho. Ontem a gente foi pra minha avó. Aí é que eu não tô aqui o brinquedinho. Mas eu costumo levar um brinquedinho pra ela brincar também. Ai, é a primeira vez que ela vai andar de caleta no chão. Vamos lá, mãe. Vamos ver. Vamos? Vem, pipoca, pra cá. Vem. O papo. Mãe. O quê? Vem, pipoca. Vem, pipoca. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal O que a gente pegou a casquinha Ela é artesanal daqui da loja É de limão Não sei se é boa Mas ela parece ser bem crocante O sabor que a gente pegou foi Coco, pistache O Marcel está apaixonado Na pipoca tomando sorvete dela A gente pegou coco, pistache E banana com kiwi Doce de leite e ricota com limão Acho que é limão siciliano Bem bom E o que a gente pegou para a pipoca É de banana A gente pegou da pipoca de banana Só que vai banana, pepino Iogurte natural integral sem lactose E eles colocam tipo um palitinho de ossinho Que eles que fazem aqui É incrível Estou apaixonada E é uma delícia Você gostou de pachear? Você gostou de pachear? De comer seu primeiro sorvetinho? Sorvete! A pipoca aqui, ó Para a mamãe Ela comeu tudo, tudo, tudo Não prende não Tá certo, é aí mesmo, não é? Isso aqui é para prender a alça que passa Prendi a colher errado Ó, ela comeu tudo Sobrou só o ossinho Aí como a gente não está acostumada A dar tanta coisa assim para ela Minha mãe mandou deixar o ossinho Porque acho que eles que fazem o ossinho aqui também, né? Pelo que eu falei E aí depois, mais tarde, a gente dá o ossinho Porque sei lá, não vai te passar mal essas coisas E partiu E aí, você gostou? Gostei muito Gostou? Está filmando bem Essa é a pipoca morta Depois de dar uma carreira na Mel, né? Ontem Ai que peguiça, gente Ela quase matou a Mel do coração ontem lá na minha tia Ficou correndo atrás da Mel E agora ela está aqui, ó Toda morta de canseira Toda piquiçosa Imagina a Mel como não deve estar Deve estar dormindo o dia inteiro Igual você Mas você ainda teve a capacidade de me acordar, né? Veio aqui Falou mamãe E põe na cama E então, pipoca Conte-nos mais sobre sua experiência gastronômica No Le Boutique de Leonardo Gente Foi a coisa mais linda desse mundo Juro Juro por tudo que é mais sagrado Né? Ela comeu um lancho Tá lanchando agora a minha cara também, né? Minha mão Mania de morder De lamber Mas foi a coisa mais linda do mundo Juro E é muito, 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 muito gostoso O que eu falei no começo do vídeo Que era Mais pela intenção de ir por ela, né? A minha intenção maior era por ela Por levá-la pra tomar um sorvete E ver qual que seria a reação dela Foi super fofo Não só a reação dela Como a reação de todo mundo E é muito legal você sair E todo mundo Ai, olha o cachorrinho Ai, olha que fofinha Ao mesmo tempo, tipo É incrível de legal E todo mundo quer passar a mão, sabe? Todo mundo quer Ai, que fofura E, gente O rabo dela tá muito branco Olha isso Tipo a parte de dentro, assim Ela tá ficando muito branca Dá pra ver? É Você quer comer seu rabo também? Que isso no seu olho Tem que limpar suas lágrimas Gente É muito, muito, muito gostoso Olha ela aqui Pra mim, eu acho que O meu sorvete preferido Foi o de pistache Foi o... Nossa, acho que foi o que eu mais gostei O de doce de leite Que meus pais tomaram Também era muito bom Porque, tipo, era puro doce de leite, né? Assim como todos os sorveterias Mais gelatarias Acho que é assim que fala Que a gente vai São sempre naturais, né? Artesanais Meu cabelo dá uma beleza São frutas naturais Essas coisas E, meu Incrível, sério Vale muito a pena Eu, inclusive, experimentei O sorvete da pipoca, né? Porque eu sou dessas E a gente vai voltar Pra experimentar os outros Porque ela é alucinada Por maçã E alucinada por cenoura E lá tem um Que é de cenoura E eu quero muito Levar ela pra experimentar Pra ver se ela vai gostar também Ai, tem uma coisa Que eu preciso dar pra essa moça Fui lá buscar e voltei Porque eu queria gravar com A parede roxa Osinho Quem quer um osinho? Osinho do sorvetinho Que veio de palitinho Né, mãe? É Ela tem essa mania De ficar comendo as coisas Na nossa mão mesmo É normal Gente, esse meu cabelo Eu tô assustada Que coisa feia Mas é isso Foi uma experiência Muito legal Parabéns, Lebotag Foi incrível Adorei Adoramos É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero que vocês visitem A sorveteria maravilhosa E Fiquem aí Em paz E com muitos lanchos Um beijo Um queijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau